Congresso Acadêmico Unifesp 2021 Universidade em Defesa da Vida Olá, comunidade acadêmica Unifesp. Temos um informe para você que é estudante ou docente. O Congresso Acadêmico Unifesp 2021 já tem data marcada. Acontecerá de 21 a 25 de junho. O tema é Universidade em Defesa da Vida. E uma etapa muito importante para a construção desse evento é submissão de resumos para o nosso Congresso. Para muitos docentes e discentes, a apresentação de resumo e vídeo pôster é obrigatória. Por isso, nós reunimos algumas informações importantes. A primeira delas é, quem precisa escrever resumos? Estudantes com projetos PIBID, PIBIT, PAD, Iniciações Científicas, Voluntários, PIBIC CNPq, PIBIC Ações Afirmativas, Bolsa Institucional, Ensino Médio e outros fomentos. Professores que possuem programas e projetos no CIEX e alunos de monitoria devem apresentá-los, incluindo os discentes como coautores. Também devem se apresentar e se inscrever os observatórios e os seus bolsistas. Uma novidade, os trabalhos de conclusão de curso de 2020 e 2021 podem se inscrever. Pela primeira vez, os TCCs farão parte do nosso Congresso. Há um total de 200 vagas disponíveis. Lembrando que, nesses casos, a inscrição deve ter o avó do professor ou orientador. Fique atento ao prazo para a submissão do seu resumo. O período de inscrição já foi iniciado e está aberto até o dia 26 de abril na Intranet. Essas e demais orientações você acessa no site do Congresso. congressoacadêmico.sites.unifesp.br Congresso Acadêmico Unifesp 2021. Universidade em Defesa da Vida. Faça parte! Legenda Adriana Zanotto